Eu não tenho muito jeito para isto, acho que vou só cantar. Miguel... Tu já... Já devias saber... Que há mais coisas na vida para além do... Clube. Por exemplo... Os amigos! Para, vamos lá levar isto a sério. Vamos começar do início. Para, vamos lá. Para, vamos lá. Obrigado.